Você sabe o que esses prédios têm em comum? Todos eles foram construídos pela LC Incorporações. E neste ano, em janeiro, a LC está completando seu vigésimo aniversário. E apesar disso, quem ganhará o presente somos nós, cidadãos de Itacoara e da região. Porque a LC Incorporações não estará trazendo para Itacoara um novo conceito em edificações. Ele se chamará Floriano Concept. O Floriano vem para desafiar tudo aquilo que já existe. É uma verdadeira obra de arte. Uma arquitetura diferenciada com ambientes projetados para quem busca o melhor da vida. Toda a modernidade e sofisticação que você está vendo que o Floriano pode trazer para a sua vida terá uma condição muito facilitada para a sua aquisição. Clique no botão abaixo, que eu vou estar te fornecendo todas as informações gratuitamente deste que é um empreendimento que veio para ser um marco, para fazer história na cidade de Itacoara. Eu sou o Stefano Girardi, da Projeto Imóveis, e nos veremos em breve. O Stefano Girardi, da Projeto Imóveis, e nos veremos em breve.